Tô aqui na casa, tá minha irmã de Paulo aqui, ó Paulo, gente boa, me tratando muito bem Cadê minha irmã? Minha irmã tá aqui, ó Minha irmã, Soliane Soliane, foi criada comigo, ó, tamo aí, ó Na residência deles aí, Deus abençoe ele, todos Vamos aí, ó, devagarzinho, ó Ô meu Deus, hein, olha A galera indói, a galera indói, a galera indói Rapaz, tamo aqui, ó Tchau, tchau